Eu acredito que eu posso morrer Eu acredito que eu posso peidar Ah tá né, falei bem Olha ali ó É Tchish O mapa é meio grande e tem um pouquinho de lag Ficar 22 FPS Ai morri Bom, e aí pessoal Fazer com a equipa de Battle of 3 para PC Jogando com um amigo Bruno Zabrin Oi Você jogando aqui Você é Rush né É Rush Ah bom Oi meu Deus Você tá aqui em Tiff Eu tô aqui em Tiff Em que time é Tiff Eu tô não te ver Eu tô atacando Ai cara, esqueci aqui não Não pode invadir tanto assim Ai nossa, tem gizmo negro vindo Olha, tem um cara ali Passa a faquinha Vem cá Vem cá Vem cá Faquinha, roubei a dog tag, obrigado Volto sempre Volto sempre Morri pro Sniper que tá ali Ouvi, é não Eu sempre estava nisso Veio Ah, já tinha ovos Ah, haha Nossa, se eu passar dog tag Passar dog tag é foda Se eu der a facada em você, véi Carai Vai ser humilhação, hein Aí eu vou provar que eu jogo melhor Zer Ai, carai É, mas calma aí A parada ficou louca aqui, calma O maluco tá usando a de 3x3, véi Não, 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 não pode Eita Que carro loucão aqui, véi E carro Nossa, eu vou tomar um Lorde skill gostoso, seu Nossa, tu não fico Nossa, tu não fico Nossa, tu me matou, me matou do C4, como assim? Não, 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 não pode Porra Tá muito frenético isso aqui Meu time não avança, essa porra Eu tô percebendo meu time não avança, tô aqui meia hora parado É, por aí Tu tá revendo aqui os caras RPG Terra, depois o cara me matou véi Seu som tá baixo Eu morri no ar ai 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 você quer brincar de arma de assalto beleza ô louco você quer brincar de assalto de f2000 é linda velho pegar na minha balança olha tá chegando o tchop ali loucão quem é ai 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 opa vai que sou de novo de gana esse que tem a gente matar sério que era você? não era não, aquela vez ela no conquete lá, nossa foi linda ia dar pro sonho do arrasante louco lá e eu tento não matar com RPG que não foi a mais A plus A plus deixa eu ver ai é já que ninguém ta fazendo porra nenhuma né, eu tenho que fazer alguma merda, vou parar de zoar aqui é tipo, agora vou começar a jogar sério zoeiro é que eu to eu to fazendo umas paradas loucas aqui, eu to querendo ficar zoando e tentando te matar na faca né, mas vou fazer o rapa ali o que você tem meu rapa, opa eu vi um nego ali ai 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 morri merda você ta ruim hoje enfim não to zero barra alguma coisa não to 3 barra 6 eu to 1 barra 1 é, considerado eu te matei uma vez é, lembrando que foi uma vez você ta 1 barra, é, agora mata outro certo? exatamente 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 corretamente ai ii é um cara camper ali ó ó a casinha ah sou eu velho? não não é você não é GDS sei lá das quantas ah você é aquele mesmo oi que leg é esse? teleportei pra... é você ali ta espontado ah sabe meu time vai te matar morre ai ai tadinho dele você andou eu matei você eu matei você antes eu vou te matar na faca só pra você chorar nossa mentira 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 gentezoito ai 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 anda olhando pra cima fica cinquenta fps corre pra cima olha pra baixo olha pra baixo que vai ficar vindo ai eu sei como é que é isso cita mó de boa lá e do nada e é uma arana aqui ó ah não é uma arana não então pode ser no tiro ele ta até olhando pra trás nossa o maluco não me viu ainda eu to dando umas voltas loucas nele aqui nossa eu morri na C4 não ele me enganou filho da puta ele deu uma volta noob puta não caber não pode headshot lindo ai vei peidei nossa pessoa não quer saber disso filho nossa claro que quer saber oh ta chegando um cara aqui por trás delicia morre vou botar o base rap legalzinho aqui em ai sabe bem legal a base rap é rap ele usa no rap do gamaro oia é rap do gamaro gata gamaro é revive o cara não não ser bosta ai tomei tiro vem vem otário vem eu morri na faca mas não foi pra você não chups chups maluco ali ta 44 barra 20 louco que o bicho quem sabe faz o vivo ai quem sabe faz o que quem sabe faz ao vivo quem não sabe faz na timidez fora vira longe caralho eu vou usar a pp 19 é a mamadeira mamadeira é mas ela parece uma mamadeira vei ta bom filho já tem dica pra dar uma mamadeira tem culpa se eu oh legal eu joguei o kit médico que foi morra abaixo morra ai 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 vai gente aqui ó munição ó cês querem oh mamãe filha da puuuu achsen vou gesnapper� de novo agente não via tipo tem mulha aヤ finances ai gente poch imete cê nor gunah caralho uam voos de novo caralho vei nesse maluco aqui esse argentino agustin olha aqui olha hacker ei viado Foi você que insistiu um cara aqui agora? Não Tinha por ser um cara que eu... matou o de assist Ih, olha o chopper bobeando ali Ah, essa aqui é a .44 Ah, não, 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 não Olha o chopper caindo, você vai ver isso, aí eu vou dar um berro, o chopper vai começar a cair Aí eu vou começar a... Ah, matei! Aí você olha pro chopper se eu matar o chopper, tá? Cadê o chopper? Ele me chopper, hein, bão Cadê o chopper? Ah, o chopper aqui vacilando, ó, 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 olha Hum, tá bobeando, meu Deus Tô sendo super assim porque assiste aqui Quase Nossa, vem cá, seu... Ai, me viram Vou morrer Nossa, eu ainda vou matar esse chopper Eu ainda vou matar esse chopper com um sniper Ou .44 de novo, né? Caído de paraquedas Depois, aquilo ali foi a maior cagada da minha vida, velho, na boa Nunca caguei tanto que nem aquele dia Juro por Deus Nossa, morreu na pistola a gente no Agustin Seu bosta Olha o maluco ali, ó Ei, ei, ei Já era o maluco, pô, de novo Toma! Não, não era você Ai, morri Não, não, não vou defusar a bomba, não deixa a time, não deixa a time, não deixa a time Mata o maluco, mata o maluco, mata... vai defusar, defusou Não, vai explodir Explode, 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 explode 500 pontos 500 pontos Nossa, você falou nos 5 tickets, vai time, vai time Difusou já? Não, 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 af Volta, 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 volta Recua, recua, recua Recua, recua É graças a mim, falei que ia ajudar a conversar Olha o chopper ali vindo loucão de novo Matei Oh, deu hitmarker Ai, ele pulou Ah, essa é aquela parte legal do jump, né? Não, depois Ah, eu queria que fosse você agora, velho Aquela parte da hora do jump é foda Nossa, o maluco pilota tão bem que ele bateu no... Nossa, ele bateu no... Como é que é o nome do negócio? Antena, é isso? Ah, vou pular, é na boa É tipo essa Matei mais uma aqui na M1911 É a arminha mais James Bond que existe na... Na faixa Ah, mas a pelotem Não, a M1911 é uma bosta No hardcore, ela é uma santa, mas no normal, vixe Vixe Ih, olha o bobeando ali, ó Que é sniper ali, ele é de V2, velho Ele é de V2 Nossa, esse maluco não tinha o prepisco, tá muito bem, velho Até que me deu câncer, tá ligado? Nó, não vi... Me revive, médico, me revive Por favor, por favor, seja bom Isso, obrigado, nossa, te amo, S2 I love you Beijinhos Ei, tá passando Nossa, o cara corre negramente, eu pensei que você do seu time, velho Pensei que você ia morrer agora Toma, lixo Olha o teu ali, deitando no meio da mata, vai morrer Ó uma headshot ali, mais um Olha, três seguidos, hein, gostei Granada alta Eu espalhou um soldado de inimigos Eu espalhei um soldado de inimigos Eu espalhei um soldado de inimigos Só vi uma cabecinha, andando ali, BUM Eu espalhei um soldado de inimigos 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 Ah, não tô com barato Tem que ir no nego aqui, velho O time também é bosta E olha o Chapper vacilando aqui, ó Ó, ó, ó Ele vai tomar uma na cara Que deliciosa Vem cá, seu porra Eee, peidei Pode falar que punhou, velho Você não quer saber dessas porra aí I, oi, 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 oi AAAAAAAA 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 Eu atei Eu sou muito fada Eu sou muito fada Eu sou muito fada Agora eu vou pegar o Chopper pra mim Mas é meio de elite É, porra Falou pra vocês, eu peguei o Chopper OAAAAAAA Vai que tardar Tu deu um rasão pra pegar o Chopper, velho Ah, uou Aaaaaa Aaaa, eu vou morrer Eu to tomando tiro Uou, tem que se me diga aqui, velho Socorro E se assiste Nossa, eu segui três em XP agora Morri Morri Naoo O helicóptero caiu Eu morri de RPK Merda O nível sete To me sentindo um noob Nossa Eu to me sentindo fudendo as galáxias aqui Eu fui nível águia 3 O que vocês vão aqui para o nível 7? Que merda. Nossa, eu vou chegar franaticamente com o carrinho aí, você vai ver. Eu vou... Ô, Marano. Você está no time adversário, mas... Vamos fazer o seguinte. Eu vou com o carro aí, eu vou nessa parte do jump louco. Eu vou pular com o carro. Beleza. Você me matava, eu ia te bater. Não, não. Você fica me esperando lá embaixo. Você pula. Você olha para um carro caído do céu, sou eu. E eu tinha pervaso na energia. Vem cá, entra no carro, velho. Sou mal ralizando os sertões, olha isso. Ralizando os sertões. Isso. Está chegando no carrinho, está chegando no carrinho lá no fim do mundo que eu estou vendo. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Aff. Eu tenho que aprender a apertar o botão direito do mouse, velho. Não, tem granada aqui dentro. Você está ardendo. Granada. Olha o sininho, eu estou com... Sou leca gênios. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Eu vou pegar em ponto 44, em mim. Sei lá, ponto 44, isso aí. Where, 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 where. Calma aí. Seu porra. Olha, olha, olha. Pum. Headshot. Mais um ali. Olha quem é ali, olha. Ih, está descendo as escadas, é? Ai, não. Deita, 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 deita. Vem. Você daqui não, velho. Vem cá. Olha que porra ali me atirando. Olha que porra ali me atirando aqui do lado. Vou armar a barraca aqui e ficar só colocar a pontinha dela pra fora. E a gente tem outra gamer passando. Só dei um tiro e você leva um suppression. Você levou o suppression ou não? Acho que não. Ai, jovem gafanhoto. Ali, ó. Ponto 44. Ready for launch. Tum. Tum. Opa. Levei um comigo aqui. Já deita morrer. Eram dois aqui. Levei um. Puta que parau. Oh, me reviveram. I love you, medic. Ai, ai, ai. Véia, eu tô com fome. Quero comer. Quero leite. Não. Que diferente, tô com fome mesmo. Ah, bom. Não tá com cd. Toma. Tô com cd. Quero água. Ai, 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 morri. Ai, que porra, viu? Que merda aqui. Que bosta. Que bosta. Merda. É o caralho do caralho, véi. É o caralho, pá. Caralho do caralho. Com o carvalho. Carvalho. É o do Pokémon, pro seu carvalho, né? Que bosta, véi. Caralho do 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 caralho. Um moleque Orochimaru o nome do maluco Orochimaru Mostra quanto o maluco ali ó, reviveram Toma, boy olinha, headshot Double kill Eu tava deitado filho, você queria o que? Os caras me reviveram Me mata de novo, vai filho Errou noob Lixo, lixo Uma suruba de maluco ali Eu, vai no dedo, o cara deitado PUM Eu quis ir mais pra fazer o exame lá Nossa, eu vi ele como Parece que fosse um tanque, velho, gelé Um tanque no Rush Nesse mapa, beleza Toma Você? Você não tá mais de engenheiro, né? Não Eu nem tenho que engenheiro nessa partida, velho Se eu falei errado, você não tá de suporte, né? Suporte não, se eu tivesse eu tenho Eu com o C4 na mão aqui Senão já viu quem você é, seu porra Olha, oh, 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 oh PUM Não matou Assim não matou Morra, diabo E eu Tô falando de onde, velho? Que é isso? Que absurdo Olha, que porra Recupera a life, recupera a life Nossa Oh Oh, tio abre aqui, olha no arrasante Morre na .44 Morre na .44, trouxa Ai, 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 gostei, gostei, gostei Tem orgasmos com o Se virar, velho Mota o maluco da .44 de não se virar Ah, sou muito foda Mas cagado, velho Morre, mas... A diferença dos dois Solteu da .44 Isso, o maluco tá consertando Tava, tá tendo chopper, né? Ih, o maluco aqui, plano Praticamente Toma, Orochimaru, velho O homem do maluco Orochimaru, velho Orochimaru Eu sou no sniper Felipe V2 aqui É bom, eu matei o cara Ele matou, tudo bem Sub-normal Isso aconteceu na guerra Eu vim vendo Filha da puta Ainda por cima Tipo, o maluco morre Com um tiro de tanque No meio da cabeça E o médico vai lá Resigir ele É Bem isso Ô, louco Confundi a planta Com o cara, velho Que? Juro por Deus Ah, entendi, velho Às vezes eu vou de uma pedra Com o moleque Fica meia hora Tirando na pedra Pra eu explico que tinha nada Nossa, já aconteceu comigo Quantas vezes Isso é normal Ih, o chopper vacilando de novo O chopper tão vacilando demais Pra mim hoje, ó Eu tô percebendo O cara tá pronto toda hora É, velho Ele deu jump aqui Pra poder Morrer na minha frente Ah, morri, merda Eu vou pegar Esse chopper Eu vou brincar de ser quatro Ai Vou deixar o chopper No meio do mapa Quem pegar É o boom Nossa, mas é muito estranho fazer Acessórios Vamos botar um bipod aqui Bele, bele Ah, na sniper Quando você quer Ficar parada É, na sniper é bom Ah, não, não Desarma, desarma, desarma Desarma Por que isso Eu tenho que ficar tão longe Aqui, vele Ô, time de bosta Vai logo Caraca, viu Caralho Caralho, meu Pê, 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 la morte de Deus Que bosta Ih, olha lá Tá vacilando de novo Tá vacilando de novo 1.44 na mão Pum 2 Tem 4 tiros Tem 4 tiros Tem 4 tiros na pente ainda Tem só 4 Pente da 1.44 Beleza Foda Tem 4 tiros É, tem 4 tiros Mas não, não pente, filho Aqui não é um pente Tá bom No cartucho Pra começar, filho O pente que negócio Você coloca na Vai pentear o cabelo Você coloca na Que você vai pentear o cabelo Eu confundi tudo Ai, ai I'm a medic Let's fix you up I can move Plot Jagger I gotta move Plot Jagger Vei, dá pra ouvir o sininho aqui Do vento que tá batendo na minha Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi bem baixo Meu Deus Orutimaru Camper Orutimaru É, vei, Orutimaru Mano, não foi ele que te matou agora Foi um atira-dargon Alguma coisa assim Foi Orutimaru, que foi o Orutimaru Orutimaru, vei Pô, tô preso aqui O lego, aparelho me puxou E o chopper ali, o chopper ali O chopper ali, o chopper ali O chopper, chopper Enemy chopper Inbound É, pum É, pum O chopper caindo O chopper caindo Marana E tomou hit marker Nossa, esse maluco pilota muito bem, véi Era você, né? Não usa o helicóptero, filho Não consigo dar headshot no maluco Morri Matou um PP2000, véi Como assim? O maluco tá com 3% de life Ah, brincou, véi Eu vou ter esse squad Porque o squad aqui tá muito camper Deu um spawn no mesmo lugar Eu vou Ah, vou parar de jogar sniper Chega, vai Vamos partir pra putaria Eles querem partir pra putaria Isso é negativo, véi É, tipo Não, um ponto Não Não, tá negativo É, alguns continhos É, qual é, mas? Tá negativo Eu tô positivo Chupa, filho da puta Gordo, escroto, nazista É, pasto metralhador, agora? Pasto metralhador, Jesus Mata todos, mata todos, chupa Ó, matei o cara com um tiro Pessão minha, véi Dá um tiro no chupa Ó, tô acertando chupa Mata o chupa Olha o Mave ali Olha o Mave, olha o Alien Ô, não vai pra, tipo, chegar 10 Que isso vai marbouma de novo, né? Aham, aham, aham Posso Posso chegar quando faltar 0 tickets Nossa, esse cara pilota muito bem aqui, véi Chegou o carrinho vrum vrum aqui Vrum vrum, vrum sou eu então Ah, vai morrer então, véi Ai, caralho Vem o carrinho vrum vrum Mano Pensei o meu maior susto, na cabeça não tinha ninguém dentro do negócio Eu não tinha nada, como assim? Carrinho vrum vrum Eu pensei que tava vazio Eu só tava... Eu só tava... Eu tava... Eu tava mirando... Tipo, eu vi outro cara no celular, mas tava vazio Eu tava mirando ali na frente, tipo Vai vir alguém aqui Quando aparecia o maluco Tipo, mono stealth e louco ali Aí eu... Tá bom... Dinheiro, véi Cê tava fudido, véi Não Não Pelo RPG tava na tua cabeça, véi Ó o Tio pra vacilando ali Sem mirar, véi Ah Quantos Tio já matou, véi, hoje? Sei lá, véi, mas... Já foram muitos Porque esse maluco é muito noob Nossa, eu falo... Agora vai ser no RPG Agora que todo mundo agora só os Stinger, véi Incrível Ele ligou aqui na paz que eu vi, hein Toma Toma, ele rola Ô, louco Os maluco tão falando Não pode fazer base rape Todo mundo fazendo base rape É Ela aí Aff, o cara é cagado Não, nossa Eu não, vou catar o carro Vou chegar ali no... Vrum, vrum, vrum Valém Vrum, vrum, mano Carrinho, vrum, vrum É, me reviveram Podia ter o trem Pui também O trem Pui E tem o caminhão Do Armored Skill Que é o caminhão Carrega, animal Terceira vez o Jack O mano, o cara recarregando Recarrega Merda Abriu um rombo ali Mas tudo bem Vai, faltam seis tickets Eu tenho que... Carrar Tenho que catar o carrinho Vrum, vrum Aqui o carrinho Vira piadinha na internet agora Carrinho, vrum, vrum Vai, carrinho, vrum Vai, vai chegar lá Corre, corre Pega o Zambri Ai, ai, ai Não morri Não Podia matar o cara Que na minha frente Carro pra ti Vamos ser pessoal Videificando por aqui Ó, Fiquei 20 barra 10 Eu sou foda Fiquei 25 barra 29 Videificando por aqui Até a próxima Foi